Hello Voters, Bruno Araújo, embaixador da Voters Motors, estou saindo aqui da loja de São Paulo para ir lá em Guarulhos buscar o Renato Vilar, o presidente da Voters e vai conhecer a loja pela primeira vez, galera. Vamos nessa? Agora sim, agora sim, galera. Renatão está aqui com a gente. Chegou. Vamos, galera. Isso aqui é uma recepção, viu? O Bruno veio buscar em Guarulhos, na hora do trânsito, ainda no carro elétrico. Vamos aí. É, meu amigo. Para se fuder. É, com certeza, pô. Não é merecido, não, velho. É. E aí, conta aí um pouquinho como é que você acha que está lá as coisas da loja e tudo mais? Não sei, né? A expectativa, assim, como é que está? Bom, eu só vi a loja no começo e no fim. É agora, né? Então, para mim é uma surpresa. Estamos aí ansiosos para caramba. Você já gravou vídeo para caceto lá e me dando inveja, né? Já, já. E a intenção não era nem essa, cara, porque assim... Eu... Vou postar esse aqui. Peraí que eu... Deixa eu marcar o homem aqui. Agora já foi postado. É... Eu... Eu... Eu estava compartilhando isso ontem com o Manuel e com o André, cara. É... Sabe quando você vê a mulher dos seus sonhos? Aham. Que você falta o ar assim. Foi a sensação que eu tive quando eu vi a loja a primeira vez, velho. Deu aquele... E sabe? E dá aquela congeladazinha assim. É. Cara, foi incrível. Foi a sensação que eu tive no celular quando tu mandou. Foi mesmo, velho. Mas ao vivo é diferente, tá? É tipo... São várias emoções, né? Uhum. É emoção do... Do sonho pessoal. Com o sonho da empresa. Me estira tudo. E o cara vê porra. Consegui... Mais um passo, né? Do sonho. Então... Mistura... Mistura tudo. Então... Estamos aqui. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos simbora. Galera, vim buscar aqui o Renato, né? Nada mais justo do que pegar ele com carro elétrico, né? E levá-lo para conhecer a loja de São Paulo pela primeira vez, tá? Então a gente está indo direto para a loja de São Paulo, galera. Esse vídeo, pode ter certeza, vocês vão ter acesso ele ainda hoje, tá? E aí é o seguinte, Renatão. É... A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre três coisas que acontecerão, assim... Três pontos cruciais que acontecerão na nossa conferência de quarta-feira. O que você já pode assim adiantar para a gente aí, né? Desses três pontos aí. Ah... Puxa aí, puxa aí. Vamos lá. Por que a gente vai falar... É... Contar mais ou menos um pouquinho do que a Voltz é hoje? Cara... Brunão... Eu acho que... A Voltz está na transição, né? Eu acho que não existe Voltz hoje já, mas... Na minha cabeça, o senhor não tem mais hoje. Nem tem mais ontem. Eu acho que... A partir dessa semana, o nosso mindset vai mudar completamente para uma nova Voltz, né? Uhum... Eu acho que a gente aprendeu muito nesses... Quase dez meses, né? Quase dez meses, nove meses. E... Em todos os sentidos, né? Uhum... Nas dores dos clientes. Nas dores dos clientes para comprar a moto. Então... Enfim... Em todas as reclamações que a gente escuta, né? De... Do vendedor... Enfim... Na hora de simular uma compra. Então... Nesses nove meses eu acho que veio muita informação, né? Uhum... De passar uma aprovação no financiamento, né? É verdade. É verdade. Tipo assim, pô... Um veículo... Um carro é caro. Um carro elétrico custa 200 mil. E uma moto que o cara quer... Né? Pô... O veículo elétrico da turma... O cara não consegue financiar. Porque o banco não aprova, etc. Assim, né? Sim. Então termina que a gente fala, pô... É refletindo, né? E... Seguro, né? Então a gente vê a dor dos clientes da gente, né? Sim. Atrás de seguro, etc. Então a gente fala assim, pô... Temos que mudar... Temos que mudar o ecossistema inteiro, né? Então a gente tá pensando mais em ecossistema da empresa... Né? Da plataforma de maneira geral do que só em moto. Entendi. Entendi. É, cara. Realmente... Esse negócio que você falou assim... De quantos, né? CPF a gente não simula pra passar um. Isso é uma verdade. E... Da expectativa do valor do produto também tem isso, né? É... Cheguei aqui sábado e já recebi algumas pessoas lá na loja que... Com certeza serão... Eu tenho certeza. Esses serão os primeiros entusiastas da loja de São Paulo, né? Os primeiros voters da loja de São Paulo. São pessoas que já acompanham a Votes através do Instagram, através do YouTube. E... Você vê a galera lá ansiosa entrando na loja. A gente ainda finalizando, sabe? Toda a estrutura lá. É que você... Pô, você vê no final das contas, né? Você... Você sabe, né? Tipo... É... A gente tem um valor... Quanto de fato essas pessoas pagam no valor da moto, né? Então... Esse final de semana mesmo eu tava lá no Instagram mexendo e o cara queria simular, né? Então... É... A gente tem uma média de aprovação maior do que todo mundo. Todos os outros processos, todas as outras marcas. É porque o nosso cliente tem um perfil diferente e tal. Só que quando você vai aprovar, aprova o limite de crédito dele e a taxa de juros é... Absurda. Isso. Isso termina que a gente tem que mudar, né? Eu acho que pra conseguir ganhar volume, né? E... E realmente trazer esse público pra um mundo elétrico. É... Acho que só oferecer uma... Uma... Uma moto, né? Sim. Eu acho que não é completo, então tem que realmente mudar o ecossistema de ponto. Show! Falando em ecossistema, acho que a gente já entra aí um pouquinho nesse Eco-V, né? O que seria esse Eco-V aí? Tem como adiantar alguma coisa pra gente aí? É... É o que eu tô falando, né? Acho que o Eco-V, ele... É... Fica acima, né? Como se fosse um guarda-chuva de um... De uma série de tecnologias... Que a moto começa a ter a partir de agora, né? Entendi. Então... É... A gente... É... É... Começa a ter uma moto inteligente... Com... Por exemplo... É... Acelerômetro... Miroscope, né? Não sei se você sabe o que é, né? Sim, sim. Celular e tal... Tá bom. É... Então a gente começa a saber... Como o cara pilota... É... Não sei se tem uma estadinha de leve só assim... Uhum... É... Então... Uma série de coisas que vai começando a... É... 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 A gente conseguiu mapear todos os Harders que a gente queria, né? A gente trabalha até um time interno... De... Engenharia... Sim... É... De mecânica... De eletrônica... É... E... É... E a gente tem vários sonhos, né? Enfim, alguns estão mais no curto prazo, outros estão no longo Mas o intuito dessa plataforma de moto inteligente é que a gente consiga trazer os juros de banco para baixo Que é o custo de aquisição, a moto custa 9, mas aí quando você vai simular a moto em 48 vezes, a moto vai custar 15 Isso é a moto nossa, que os juros ainda são mais baixos Mas quando você vai para uma Honda, uma CG, sei lá, em Amarro, por aí, a taxa de juros é 2, 2 quanto alguma coisa O cara simula em 60 vezes, quando ele vai terminar de pagar isso, ele vai pagar 20 e pouco a mil na moto É verdade Então, é um absurdo Seguro, 5% da frota do Brasil inteiro tem seguro Por quê? Apenas 5%? 5% da moto do Brasil inteiro tem seguro Poxa vida, é pouco mais Por quê? Por quê? Porque só 5%? 25% do valor da moto é seguro O que é que é que é seguro? É verdade É caro, né? Então, é muito caro Tudo isso por quê? Porque a moto tem um estereotipo de um veículo, enfim, de jeito que ainda chega de trânsito Que é perigoso, que é perigoso, né? Mas só que a gente se ilude, né? Porque 70% do preço embutido do seguro, né? Quando a financeira vai fazer a seguradora, o banco, etc, vai fazer o preço, né? O seguro, 70% do preço é o risco do roubo Caramba! Então, quando a gente vai pra, enfim, o Ecov, quando a gente fala do Ecov, é tudo isso que a gente tem que trazer de melhora, né? Não é com o sistema, né? Entendi Trazer, pô, se a gente tem uma moto totalmente monitorada, tanto a relação da moto quanto a bateria também Entendi Então, por exemplo, eu consigo desativar a bateria da moto, eu consigo desativar a moto Porque ambos se comunicam com a nuvem, né? Com conexão 3G, 4G E aí fica muito mais o risco, né? Então a gente espera que a gente consiga apresentar isso pra bancos e seguradores E dar mais condições pro nosso consumidor de comprar Porque, pô, um carro, o juros de carro é 0,99, né? 0,89 Sim, sim E o juros de uma moto é 2, por quê? Qual motivo? Então o Ecov vem por isso, vem pra facilitar a vida, né? Tem outras frentes que aí, acho que vale a pena deixar pra lá Mas é isso, né? O Ecov é mudar não só a moto, mas tem uma série de serviços Entendi, entendi Então vem muita novidade boa aí, galera Vocês que estão aí... Assim, é uma mudança totalmente de mindset, né? Entendi Mudou A gente viu que, pô, a dificuldade do cliente não é só mobilidade Ele quer mobilidade Mas ele tem dificuldade em comprar financiado, ele tem dificuldade em ter seguro na moto Ele tem medo E assim vai Então assim, a gente falou, pô, vamos resolver todos esses problemas Show Show de bola Tá vendo aí, hein, galera? Essa live do dia... Essa live da quarta-feira, galera Vai ser sensacional, tá? Agora vamos falar um pouquinho, Renatão Lançamentos mais esperados EV1 Plus e EVS E aí? Como é que tá a expectativa? Como é que tá o trabalho em cima desses lançamentos? Tá indo, tá indo pra China agora dia... Tá indo sexta-feira Dia 25? 25, é Sexta-feira então, dia 25, o Renato parte pra China, vai sair daqui mesmo, direto São Paulo direto Chega lá É uma saga Sai daqui Tem que fazer o exame, tem que fazer o PCR quarta Quarta-feira, tem que mandar pra embaixada da China, o meu PCR, o exame Entendi Tá negativo Eu tenho 72 horas pra pegar o último voo Entendi Com esse... Com esse... Atestado deles Ah, entendi Chegar lá eu passo umas 14 dias de quarentena No hotel Que eu não sei qual é o hotel, hein Aham Só vou saber na hora Entendi Então vai ser uma saga Meu amigo, e... Acho que a gente vai conseguir acompanhar isso aí, não vai? Vai Vamos prometer nada não, mas... Vamos gerar conteúdo aí pra galera Vamos gerar conteúdo Vamos embora Isso vai ser massa demais, galera Vamos gerar conteúdo Vamos desmistificar vários assuntos Show Show demais Show demais E, bom Falando... Falando... Desses lançamentos Desses lançamentos aí, né É... Eu vi algumas coisas da Avion Plus que eu não sabia Acabei assim, aqui nos bastidores, depois que eu cheguei em São Paulo Fiquei sabendo dessas coisas Acho que é melhor a gente deixar pra live mesmo pra falar Porque se não... Se não... Sei lá, que é ruim canto, né Mas a EVS A EVS A tão aguardada EVS E aí? Já... Já começou... O que que tem... O que que tem assim... Você sabe a história da EVS, né Aham A gente sempre... Sempre quis fazer só escuta, né Na verdade, só escuta não Mas a gente queria entrar pra escuta Entendi E aí, aconteceu algumas coisas também Naquele papo do bar, a gente começou e tal Sim, sim, sim É... E a gente tá... Assim... É o maior mercado do Brasil, né 70% das móveis são... Street, né Sim Então... É... Com certeza vai ser... É... Outro level de vendas, etc Uhum Mas ao mesmo tempo é um trabalho mais... Vamos dizer assim... De gerar muito mais conteúdo, né Uhum De... De... Enfim Porque o público de... 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 Que ainda não tá muito ligado, né A mobilidade... O cara de escuta... O cara de escuta ele é entusiasta Ele é amante da moto, né É verdade É... Ele é apaixonado por aquilo ali Ele pesquisa o tempo inteiro, né É... Então... É... É fácil você dar conhecimento De... De... É... 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 Treinamento... É... 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 Galera... No street a maioria não é apaixonado por moto É... 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 80% das pessoas que tem moto street É meio de locomoção Então... 20% é motornos Entendi Então assim... É... É... Então a gente vem para causar essa paixão Então vamos jogar forte para causar esse... Então você pode ver que todos os nossos postes ultimamente Estão querendo, já vindo para quebrar essa mudança Sim, sim Estar a cabeça Sim, sim, porque está tão horrível Você vê que cortaram um poste A gente vem de uma empresa de peça 70 mil quinta transmissões por um mês Que transmissão? A corrente por Oepião E a gente acabou de fazer um poste Fica isso Fica isso A turma da outra empresa fica louco Aí... Me leva para a volta Vamos ir embora, vamos trazer O time está junto aí Todo mundo trabalhando junto Olha... Agora que a gente está aqui na... Essa aqui é a Marginal Pinheiros? Acho que é, né? Ou é a rodovia Ayrton Senna Ayrton Senna Ayrton Senna, beleza Então aqui o limite de velocidade É 120 km por hora A gente está aqui na faixa de 75 80 Quando der... Dá um pé fundo aí Só para você sentir a... Sentiu? Meu amigo Apesar que aqui é equivalente a porta Nesse carro Cara... É... Não sei, assim... Eu não sei dizer a potência Realmente eu não conheço muito do carro Zoe Mas o fato de ser um veículo elétrico É de pequeno porte Você dá uma pisada dessa Ele responde rápido desse jeito É... Sensacional Vale a pena dar uma informação Quer dar um insight aqui para a galera? Vamos, com certeza Quer mesmo dar ou quer deixar para a quarta? Para a quarta Não, então vamos... Segurar para a quarta Deixa para a quarta É, deixa para a quarta Melhor mesmo Vamos falar sobre o torque da EVS E da EV1 Plus Na quarta-feira Vamos, vamos deixar para a quarta-feira É, galera... Só para vocês terem uma noção aí Aonde que chegou a conversa, viu? Mas quarta-feira vocês vão ficar sabendo aí na íntegra E... Você aí que não está inscrito no canal ainda Se inscreve no canal Né? Tem muito conteúdo sensacional por vir aí Né? Não é só a live não Vai ter muita coisa massa aí Que a gente vai compartilhar com vocês Tá? Então se inscreve no canal Ativa o sininho É muito importante ativar o sininho, galera Para vocês receberem as notificações dos vídeos Que estão subindo, tá? Hoje eu gravei vídeo aqui em São Paulo Primeira vez que eu andei Que eu pilotei uma moto Perdão Primeira vez que eu pilotei a EV1 Aqui em São Paulo, tá? Porque não é moto É EV1 É volts Primeira vez que eu pilotei Foi uma experiência incrível Hoje está fazendo um friozinho Muito bom aqui Então assim Tudo é diferente para mim Mas foi muito bacana Eu vou compartilhar esse vídeo com vocês também Ainda hoje, tá bom? Renatão Vamos seguir aqui o nosso papo Né? Tem algumas coisas aqui ainda Que a gente pode falar Manda bala Quanto tempo a gente tem até que dar lá? A gente ainda tem Um pouco mais de 20 minutos, né? 15 minutos, 15 minutos Já? 15 minutos É Então vamos lá Falamos dos lançamentos mais esperados E a questão do sorteio Vai rolar ou não vai? Vai rolar Vai rolar Vai rolar o sorteio Vai rolar É... O Manuel está estruturando isso É... Mas... Mas... Vai rolar apenas nos grupos, né? Aquele que eu servo Eu não estou muito por dentro do sorteio O Manuel está tocando Ele... Enfim... É... Mas vai rolar A bola está com ele então É uma EVS E uma EVL Plus Se eu não me engano, né? É... É pra atorar, meu amigo É pra atorar mesmo É... Só que não vai ser na live, né? Não vai ser na nossa conferência Vai ser na live Logo em seguida com você Ah, entendi Beleza Beleza Show Então galera Mais um motivo pra vocês não perderem essa live de quarta-feira Sob hipótese alguma, tá? Além disso A gente também vai falar como que vai funcionar Pra receber os clientes na loja, né? No dia 24 Então... Que é muito importante deixar claro, Bruno Sim Que... Pô, muita gente fala comigo Pô, boa no dia da inauguração e tal Pô, mas não tem inauguração no dia 23, né? Isso A inauguração é a conferência É o nosso evento Isso Por quê, né? Porque se a gente fizer a inauguração Pô, vai dar seguramente mais de 200 pessoas Isso Então assim Impossível, né? Seria irresponsabilidade também que não iria poder Segundo que é a irresponsabilidade da nossa parte, né? Uhum Então a gente resolveu fazer online E aí a partir do dia 24 a loja já tá aberta pra... Receber a galera Receber Os voters e futuros voters Todos são muito bem vindos, tá? Eu também tenho recebido muita... Muita gente no Insta É... Perguntando se pode Como que vai ser O Rafa do Papo Discuta já... Já fez aí... Já gerou conteúdo falando da nossa conferência Fez uma live cedinho lá, inclusive Na segunda-feira, né? Hoje Hoje mais cedo Foi isso mesmo Hoje mais cedo eu já fiz essa live aí Então assim, galera Você que tá na expectativa Confira Confira No dia 23 do 9 Aqui no canal da Vultz A gente vai falar tudo isso aí Na íntegra No detalhe Pra você que tá Mais ansioso do que tudo aí Porque aqui é... Acho que é o... A gente vai ter que fazer uma parceria com a empresa farmacêutica Como a galera falou aí Se acalme Se acalme aí, mano A gente vai tocar num ponto seguinte Qual será a próxima loja a abrir Após São Paulo Porra A gente... A gente deve abrir aonde primeiro? Rio de Janeiro ou lá no sul? A gente deixa pra galera decidir A dúvida... A dúvida é grande, né? Eu acho que... É... Matematicamente, assim... Óbvio que... Estatisticamente falando, né? E... Logicamente Seria onde a gente mais vende depois de... Porque primeiro vem em Recife São Paulo, né? São Paulo até já chegou igual Aham É... Depois vem Rio BH E aí... O restante... É os outros showrooms, né? É... Então... Eu acho que... Estaria muito mais pra Rio e BH aí... Estarem na fila aí, né? O que é que tem mais volume Hoje é o que a gente vende mais Então, assim... É... É uma... Óbvio que a gente fica agoniado De ter tanta moto na rua, no lugar E não ter um showroom, né? Aham... Acho que... A prioridade é por número e volume de motos Que a gente já tem no lugar Pra poder dar assistência... Que a gente... Precisa dar, né? Não precisa dar, mas que a gente quer dar, né? Claro, claro... Pronto... Então galera, ó... Tem essas duas hipóteses aí... Rio de Janeiro e Belo Horizonte... E aí... Que que você acha? A gente... Faz uma enquete aí... Faz uma enquete aí... Bota a enquete aí... Vamos fazer? Pronto... A gente fez uma aposta, né? Se bater um número... Hã... De EVS vendida... Eu fiz uma aposta aqui com o André... Hã... Se bater um número de EVS vendida... XEVS... A gente já vai pro Rio... No final de semana... Acho que procurar um ponto... Pra botar... A loja no Rio... Sensacional... Olha aí, hein galera... Incrível isso, hein? Notícia de última hora aqui... Acho que essa aí já... Já pulou... Já queimou a largada lá da live... Mas... Vamos... Gente... Fica ligado aqui no canal... Tem muita coisa bacana... Já falei mais uma vez... Vou reforçar... Se inscreve no canal... Ativa o sininho... É muito importante que você esteja inscrito no canal... Pra você acompanhar isso aqui na íntegra, tá bom? Isso aqui é só... Só um esquente... Só um... Uma palhinha, tá? Só pra vocês ficarem ligados aí... O que que vem pela frente... Renatão... Então... Feito isso... Acho que a gente mata aqui a nossa... Nosso papo, né? É... A gente conseguiu bater aqui todos os pontos... Já estamos praticamente chegando na loja de São Paulo... Aí eu vou organizar aqui... Pra gente fazer o react... Do Renato chegando lá na loja... Beleza? Até daqui a pouco... Segura aí! Tchau! Tchau!